O que está em perigo não é o planeta, o que está em perigo é a vida humana. Ou seja, o planeta sobrevive muito bem. Se a gente for embora daqui, em poucas décadas isso aqui já está totalmente em ordem. O Catraca Livre está aqui no Sesc Interlagos para conferir a exposição Meu Meio, com curadoria do Marcelo Dantas. A exposição fica em cartaz até julho do ano que vem e a gente veio conferir os detalhes da mostra. Quando eu fui chamado para fazer essa mostra, uma das minhas primeiras preocupações era tentar sair do lugar comum, que é você apresentar um assunto no meio ambiente. O meio ambiente é uma coisa que já foi martelada na cabeça das pessoas há quantas décadas. E aí eu falei, bom, você tem alguma coisa que pode ser nova aqui, que não seja mico, leão dourado e urso polar. Então eu falei, bom, tem alguma coisa sobre a ideia de meu meio. Ou seja, o meio com quem eu me relaciono. Aquele espaço entre eu e o outro. O que existe dentro dessa coisa que está com problema? Essa inter-relação, que vem um pouco daquela ideia de que uma borboleta batendo asas num canto pode causar um furacão no outro canto, essa inter-relação entre as coisas era uma coisa que eu queria deixar plasticamente visualizada, que as pessoas olhassem e se dizem, meu Deus, eu piso num laserzinho aqui, uma luzinha de nada. Quem é? Aqui? E ela freta o negócio lá do outro lado. Então essa questão de que o meio ambiente é a forma que existe nas nossas maneiras de nos relacionarmos era uma coisa muito rica que eu queria enfatizar. E essa amostra é muito sobre isso, sobre colocar você como centro do meio ambiente. A gente também conversou com o Lucas, que é um dos educadores da exposição. Ele contou alguns detalhes da amostra, mas deu uma ênfase de que o projeto tem um lado educacional. Quando você tem uma proposta de juntar tecnologia, meio ambiente e arte, é sempre uma coisa meio imprevisível quando o público nos visita. Tem aqueles que ficam mais pensionados para a tecnologia, mais para o meio ambiente, mais para a arte. É bacana porque quando a pessoa vem, por mais que ela fique impressionada com a interatividade, sempre tem um conteúdo inserido no fundo, você tem ali nas placas uma possibilidade de trabalhar com conteúdos, nos vídeos, na última sala. Então a ideia do visitante é participar de uma ação educativa, por mais imperceptível que ela seja durante a visita. E tentar descobrir qual é esse equilíbrio, qual é esse sistema e quais são esses desafios propostos pela amostra. Além da exposição que fica aberta ao público, o visitante também pode conferir outras atividades relacionadas ao meio ambiente. Uma delas é a trilha que pode ser agendada aqui no Sesc Interlagos. A gente propôs uma atividade que é uma atividade bastante interessante, é um recorte micro. A gente está falando de uma coisa macro, que o mundo inteiro de repente faz um recorte bem pequeno de uma determinada região. Então, por exemplo, a água, a gente faz uma pequena trilha e faz uma análise da água da Billings, que aí é o maior reservatório da cidade de São Paulo de água. E a gente conversa um pouco sobre a relação dos êxodos, da cidade, do consumo, do lixo, como é que isso vem interferindo na água que nós consumimos na nossa própria casa e que aqui circunda a região. Então a ideia é de fazer pequenos recortes, com quatro atividades monitoradas, guiadas para esse público escolar. A exposição Meu Meio fica em cartaz até o dia 29 de julho de 2012, com entrada a Catraca Livre aqui no Sesc Interlagos. O horário é das 10 da manhã às 5 da tarde, de quarta a domingo.